Antonte pra amanhecer, ontem pra amanhecer depois Pega a rip e dá no boi, pá, pá, palestina Cachá de pó brilhantina, diga Ô Minevina, menina, tira os canhas do arroz Ô Minevina, quem me dera, dera, dera Ô Minevina, quem me dera só pra mim Ô Minevina, eu ganhado o meu amor Ô Minevina, um galhinho de jasmin Antonte pra amanhecer, ontem pra amanhecer depois Pega a rip e dá no boi, pá, pá, palestina Cachá de pó brilhantina, diga Ô Minevina, menina, tira os canhas do arroz